O próximo aqui que é o Thiago Luiz E aí Chico, beleza? Eu tô aqui acompanhando sua live aqui Eu gostaria de saber se compensa Comprar A EV1 Sport Com 3 baterias É que eu trabalho com entrega E rodo mais ou menos 200km por dia Lembrando que eu moro em Ribeirão Preto São Paulo, aqui tem showroom E eu tenho uma Titan 150 2012 EX também Que eu queria ficar quase 2 anos Não ia desfazer dela Que às vezes demora a entregar também E se desse algum problema também Que ela nunca me deixou na mão Já são 350 mil km Que nunca me deixou na mão A ideia era não desfazer Eu queria ficar com as duas Eu gostaria de saber se compensaria Comprar com 3 baterias Já que eu rodo mais Geralmente eu gasto de 20 a 40 reais De gasolina por dia Aqui na minha cidade interior De São Paulo, Ribeirão Preto Tá 6,50 a gasolina Olha só Eu vou dar uma resposta Tiago, eu vou dar uma resposta Bem objetiva pra você Eu acho que não vale a pena Entendeu? Pra trabalhar Motos Motos elétricas Ainda não valem a pena Você vai ter uma limitação Pra Pra você se deslocar Você Mesmo você comprando Uma outra bateria E aí vem o porém Se você comprar Uma outra bateria Cara, você vai chegar Ao preço de uma Uma moto zero Tipo uma crosser Então por que você não faz o seguinte Você vende suas duas Você vende essa moto Pega esse dinheiro Que você queria comprar Uma Uma moto elétrica Da Volts E Compre uma crosser nova Cara Zero Ou Ou Você aguarda E observa A Volts Em breve Lançar aí O seu sistema De swap Pra ver se vale a pena Pra você Antes de você Comprar A moto A Volts Ela vai lançar Um sistema De swap Swap é troca De bateria Eu fico falando Em inglês Mas é um sistema De troca de bateria Isso já está implementado Isso já funciona Na Tailândia Por exemplo Tailândia não Taiwan Em Taiwan Isso já funciona Com algumas motos Scooters elétricas Você vai pagar Uma mensalidade Pra Volts Que a gente não sabe Ainda quanto será E aí você vai Pagar pelo serviço Vai comprar uma moto Mais barato Que eles alegam E aí você vai Troca a bateria Você vai pagar Uma mensalidade E você vai ter direito De ficar trocando bateria Sem ter que ter Um monte de bateria Entendeu Mas ainda assim Eu só recomendo Que você compre A EV1 Sport Com duas baterias Com uma bateria Ela não é legal Ela é fraca Ela é fraquíssima Com a bateria Ela fica bem fraca E com duas baterias Ela alcança 80 km por hora Ela fica mais forte E você tem 100 km de autonomia Então a minha sugestão É que você não compre Moto elétrica agora Porque a Volts Ela não está dando Suporte legal Pós-venda deles Ainda não está bom Está ruim É péssimo Eu acredito que daqui Para dois anos 2024 Eles podem estar melhor Com esse pós-venda E esse sistema De swap Pode estar funcionando Legal Agora Você vai estar pagando Por um produto Para você ser testador Entendeu Você ficar testando Um produto Eu não acho legal Então O ideal É você pegar o teu dinheiro Que é de trabalho E botar num produto Que vai te trazer Retorno Que é Moto a combustão É isso que vai te trazer Retorno real Ah mas eu gasto com gasolina Véio Vá por mim Vá por mim Vá por mim Se você precisar De uma peça da Volts Você está lascado Eles não vão lhe atender rápido Você está ferrado E se você precisar De uma peça De uma moto a combustão Vai demorar Mas demora muito menos Do que você conseguir Uma peça da Volts Até mesmo atendimento Da Volts Que não está bom Então Minha sugestão Espera Observa o mercado Das motos elétricas Tem muitos competidores Entrando aí Vai fazer até com que A Volts melhore mais Hoje a melhor moto Na minha opinião A melhor escuta É da Volts Mas eles não estão Ainda ajustados Para poder atender O público Que eles estão vendendo Moto pra caramba Mas não estão entregando A maioria das motos vendidas O pós-venda deles É muito fraco Então é o momento De observar Está chegando Player novo A bosta da Multilaser Chegou aí com a moto A Shinerai Com outra moto Então assim Vamos observar Mas agora Para quem trabalha Quem precisa do dinheiro Certo Quebrou a moto Tem que parar rápido Para consertar É a combustão Não é moto elétrica Eu estou sendo Racional Principalmente Para quem trabalha Eu não estou sendo Preconceituoso Com a mobilidade elétrica Não é isso Mas para quem trabalha Moto parada É prejuízo Então Tem que ter Sim uma moto a combustão No momento que a Volts Estiver já Com a sua fábrica 100% operacional O pós-venda Já todo Organizado Peças em estoque Para uma reposição rápida E moto Sendo entregue Pelo menos aí Com sei lá 30 No máximo 60 dias É No prazo de entrega Pô show de bola Eu vou bater palma Para você Eu vou falar Galera As As estações de troca De bateria funcionando Nos postos de piranga Tudo funcionando legal Eu vou dizer Galera E também saber O preço O preço Da assinatura Mas sendo tudo viável Eu vou dizer Pô galera Para quem trabalha Com moto É uma boa economia Vai fundo Mas ainda Está muito cedo Então Eu sempre prezo Que vocês Tenham cautela Para quem Precisa trabalhar Não se brinca Com dinheiro Trabalho É coisa Que moto parada É prejuízo Então para você Que está trabalhando Eu não recomendo Comprar moto elétrica Pega teu dinheiro Comprar moto A combustão Pega uma Cross 150 Uma Factor Fazer 150 Esquece Moto elétrica Tá bom Agora ainda não é o momento Para quem trabalha Tá E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente O apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado